Estamos aqui na Avenida Evaldo Costa, aqui no bairro Sol e Mar. Uma das reclamações dos motoristas que circulam aqui no local é a respeito do retorno dessa mão inglesa aqui, que se encontra aqui nessa avenida principal. Aqui, o veículo que circulam, você pode ver aqui, ele não sabe se faz o retorno aqui ou se faz o retorno lá na frente. E nós vamos conversar com a população e ver a importância de ser feita uma marcação aqui dessa mão inglesa aqui no retorno da Evaldo Costa. Quero saber o que a senhora acha da marcação da mão inglesa aqui nesse retorno da Evaldo Costa? Péssimo, péssimo, péssimo. Mas você acha que tem que ser feita a marcação? Porque não tem. Muito, 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 as pessoas vêm de lá e vêm pra cá, às vezes é igual o caminhão agora. Tudo bem que eu estava parada aqui, né? Mas ninguém sabe pra onde é que vai. Se vem de lá e entra aqui, ou se vem de lá e entra aqui, ninguém sabe. Então essa marcação aqui tem que ser feita com urgência? Sim, tem que ser feita e também a marcação do pedestre, né? A escola ali que não tem nada. Pra mim vai consertar o problema que tem aqui. Aqui, inclusive tá acontecendo aqui agora. Exatamente. Se botar a mão inglesa eu acho que vai melhorar bastante, vai ajudar todo mundo. Como vocês acompanharam aí nas imagens, essa é a opinião da população. O gabinete do vereador Luz Matos vai enviar pra secretaria responsável pra que seja feita aqui a marcação dessa mão inglesa no retorno da Evaldo Costa. É o alerta cidadão na rua. Porque no alerta cidadão, o povo é o patrão. É o alerta cidadão, o povo é o atleta cidadão, Tchau.